E assim começa a história do Trio Ternura Trio 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 T Fui pro baile querendo trombar essa bandido Hoje ela trombou comigo Explana que eu sou envolvido, movendo as piranhas e não sendo movido Fala que quer alombradinho de cabelo branco que ela gostou Na falta de amor e carinho, só chama o frog e ela chamou Chama a sarra na peça de bandido Tem outra opção, mas prefere fuder comigo Chama a sarra na peça de bandido Chama a sarra na peça de bandido Tem outra opção, mas prefere fuder comigo Chama a sarra na peça de bandido Já tô em outro patamar, abri meu próprio comércio As piranhas ficam de olho no empresário de sucesso Pequenas empresas, eu estou no pique Maconha de 10 que parece uma divina Fumou, fumou, fudeu e brotou no setor Fumou, fumou, fudeu e brotou no setor Fumou, fumou, fudeu e brotou no setor Usou da minha droga e não passa, apaixonou Júnior PK MC Frog, lançando mais uma novidade pra elas Bota a chota pra subir, bota a chota pra descer Bota a chota pra subir, bota a chota pra descer Elas que lutem pra fazer eu te esquecer Fumou, fumou, fudeu e brotou no setor